Quando o Mário Lafitte, diretor da comunicação da Mercedes-Benz do Brasil, me ligou dizendo que este carro tinha chegado em Salvador para que eu fizesse uma avaliação, eu não acreditei. É um baixinho invocado, um conversível com carroçaria curta, dois lugares, motor V8 na frente e tração traseira. Estamos falando do Mercedes-Benz SLK55 AMG, versão preparada pela divisão esportiva da marca alemã. A venda no Brasil por cerca de R$ 320 mil e no visual o para-choque dianteiro tem entradas de ar com desenho agressivo e nas laterais, destaque para as rotas de 20 polegadas. A traseira ostenta quatro saídas de escape ovaladas. Ao entrar na cabine você é vestido pelo banco recaro de competição. O acabamento é sofisticado. Na verdade nós estamos falando de um carro de competição vestido para ir a uma festa de casaca. A maior tração do SLK está sobre o capô. É o motor V8 de 5.4 litros que equipou a maior parte da linha AMG. Hoje está restrito ao conversível. São 360 cavalos de potência transmitidos para as rodas traseiras. Quando você liga o motor sai um ronco que parece um carro de competição nos boxes. Todo mundo que passa por você dirigindo o carro ou quer te parar para ver o carro por dentro ou fica te provocando para você acelerar com ele. O teto rígido filta bem o som grave do motorzão de 5.4 litros no interior da cabine. O câmbio automático sequencial de sete marchas permite trocas também por aletas atrás do volante. O curto entre-eixos de 2 metros e 43 centímetros deixa o AMG bem estável em curvas fechadas. Você pode vir quente, que ele está fervendo. A direção tem assistência variável e a suspensão do tipo Mark Ferser na dianteira e braços múltiplos na traseira é firme. Realmente, como disse o meu sobrinho Francisco Sinuc, vamos comer um pitua ali na divisa da Bahia com o Sergipe rapidinho. Realmente, um carro que vira assunto de qualquer roda de automobilista.